Salve, salve, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o Flávio Agito, teu parceiro aí de sempre, aqui agora com o seu novo estúdio Nova Iluminação, graças a Deus, tá? Prado, tudo isso é pra vocês, né? Como eu falei no videozinho anterior aí, na chamadinha, voltei com o canal e de cara, galera, vou falar dos meus gimbos, dos mais perguntados, que a galera tem mais curiosidade, os meus filhinhos, meu AK-2000S, meu G6 Max da FeiyuTech. Como vocês podem ver, galera, são dois tipos de gimbos diferentes, cada um tem a sua capacidade, né? Se eu não me engano, o AK-2000S, ele tem capacidade pra 2kg, 2.20, e o G6 Max, 1.20, né? O AK-2000S é ideal pro som, pra DSLR, pra... Miro de teatro tamanho maior, full frame, ele aqui agora tá com uma A7 III, com uma A11mm, que é uma lentezinha até que pesada, né? O G6 Max já é perfeito, já, pra uma Sonyzinha A6000, A6300, A6500, A6400, A6400, lentes curtas, curtas, galera, lentes curtas, tá? Apesar que eu uso ele muito bem pra 16mm, mas uma dica, 18-105, ele chorou. Não aguentou não, tá? Mas realmente ele não foi feito pra isso, foi feito com as câmeras mais leves, com as lentes mais leves. Então, se você tá pensando em trabalhar com a 16-50, com a cinquantinha, pessoal, vai firme, que o G6 Max vai te atender. Eu, a A2.000S, já o pessoal mais pesado, né? Já botei aqui uma D750 na Nikon, com uma 24-120, que, pô, é pesado pra caramba. 70D com 17-70 da Sigma. Já gravei clipe, já mostrei pra vocês. Então, pessoal, olha só, mas é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em três partes, tá? Hoje aqui, realmente, é só pra mostrar pra vocês um pouco do comparativo dos dois, questões de tamanho, questões de peso, essas características, né? Não vou me aprofundar em parte técnica, tá? Vou deixar isso pra fazer individualmente. Vou fazer um vídeo separado do A2.000S e vou fazer um vídeo separado do G6 Max, falando pra mim, falando pra vocês o que eu achei, quais os prós, quais os contras, tá? Eu já tô com a A2.000S, já tem um tempinho, já deve ter uns quatro meses, cinco meses, e o G6 Max chegou há pouco tempo. Mas o que eu posso falar pra vocês é que eu tô super satisfeito. Eu tô satisfeito com o equipamento, eu tô satisfeito com a marca, tenho todo tipo de suporte. Já tive uns problemas com o A2.000S, mas não foi nada que eu precisasse enviar pra China, tá? Já passei pra Feio Tech, realmente eles... O Feio Tech, o A2.000S, pra quem não sabe, eu ganhei, né, galera? E pelo que eu entendi, foi realmente assim... Era uma fase de teste que eles distribuíram aí pra vários influenciadores distribuídos no mundo, e aqui no Brasil eu fui selecionado e recebi esse gimbal pra testar mesmo. E quem me conhece sabe, é praia, é chuva, é sol, é qualquer lugar que tiver que me meter com esse equipamento, eu vou me meter, já me meti. Então, é pra guerra, pessoal, pra ver como é que vai, né? O que eu posso dizer? Apesar de tudo, um defeitinho aqui, um parafusinho, o que acontece muito aqui é desafrouxar o parafuso que eu vou aí, um meijo aberto. E o mais grave que eu tive foi o botão do Power, que... Eu achei que o botão do Power é muito frágil, galera. Eu sou aquele cara que, pô... Tipo assim, quem me acompanha sabe que eu sou, o maluco... Que suga! Eu tinha o problema do Power, mas, cara, eu mesmo troquei casa, eu precisei virar pra China, eu gastei 50 centavos no botão do Power. Vou falar tudo isso individualmente, tá? Mas, resumindo, galera, ó, voltei, tô aí, quero pedir a ajuda de vocês, curte aí, segue o canal, ativa o sininho pra vocês serem avisados nos próximos vídeos, e vambora! E não vou esquecer de falar pra vocês, ó, recebi essa semana achado, galera, dual-red, 160 pontos no Ali, coisa linda, leve, da... André! André, acho que se fala assim. Coisa fena, já usei com a K2000S, já usei com o G6 Max, não tive problema. Ó, top, top! Vou testar indo, porque recebi ontem. Mas, aguarde, que, ó, eu já senti... Pô, pra quem me conhece sabe, não tem passo de meja, não tem coluna... é... é... inclinada, diagonal, horizontal, meu segredo tá nos braços. Meu... A minha estabilização tá nos braços. Ah, Flávio, mas o certo eu passo meja. Cada um tem o seu jeito. É lógico, tem a parte técnica, tem o jeito que é melhor pros outros. Mas cada um desenvolve a sua técnica. E isso eu falo pra você. Desenvolva a sua técnica. Pode aprimorar uma técnica que já existe, comprovadamente que funciona, mas, cara, vê o que é melhor pra você. Então, pessoal, ó, tamo junto, hein? Segue aí, próximo vídeo, falando individualmente das minhas preciosidades. Vou falar de lente nesse canal, vou falar de equipamento, tem muita coisa pra falar. Vou falar de script, vou falar de casamento. Pessoal, tamo junto. Grande abraço, fica com Deus. Tchau.